A cidade que está fazendo 140 anos no norte do Brasil é a cidade de Rio Branco, a capital do estado do Acre. Na região norte do país e principal centro financeiro corporativo, político e cultural do estado, sendo a capital mais ocidental do Brasil, a 3.030 km de distância de Brasília, capital federal Rio Branco, localize as margens do Rio Acre. Sendo a quarta capital mais antiga do norte do Brasil, após Belém, Manaus e Macapá, o povoamento na região de Rio Branco se deu no fim do século XIX. Rio Branco é a capital acriana de 140 mil habitantes e seus municípios Limitrofes, Pujari, Capixaba, Placido de Castro, Porto Acre, Senador Gilmart, Sena Madureira, Chapuri no Acre e Labreá no Amazonas. E o que era um seringal virou um porto comercial.